Chama a pós Quanto vindo ou doze segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E tem as estrelas E tem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Que meu amor por ti Aquela pra azulino É o vizinho Valeu E tem o infinito Que tem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Nascero Domingos Polo, Bibio, Bibitrilha, Eliel Antinha minha galera, Tobias Barreto Valeu, vocal Carabona, Wesley, Giesga e Sul